Bom dia a todos, agradecer aqui primeiramente a Deus por esse momento, por nos permitir estar aqui reunido e discutir algo tão importante para o nosso município que é a questão da saúde. Agradecer ao presidente da Santa Casa, o provedor da Santa Casa, Taliani, pela disponibilidade e a todos os vereadores aqui presentes e declaro aberto e fiquem à vontade, eu acho que o Xandinho, a Xuca, que são ligados à saúde, tem muitas perguntas para fazer e nós também dentro do conhecimento que temos, a gente vai aqui fazer um bate-papo. Tá bom, pode ficar à vontade. Xandinho, quiser começar? Primeiramente, bom dia a todos, os nombres pares, colegas, Taliani, obrigado pela presença, presidente, população que nos acompanha, extrema importância essa reunião, eu vou tentar não me alongar muito aqui, mas explanar algumas coisas para conseguir chegar onde eu quero chegar, que é as perguntas. A Santa Casa, a Taliani, postou em suas redes sociais recentemente um déficit de quase um milhão e duzentos, né? Consequentemente, nesse período também, se tornou público, porque estava um bilhete postando lá, falta de vários insumos, né? O básico do básico, que era soro, dipirona, fita de destro, né? De extrema importância, até para uma avaliação do médico em relação ao paciente. E ontem, a prefeitura também postou uma nota, dizendo que todos os contratos estão em dia, postou dizendo que, em relação a 2020, houve um aumento de repasse à Santa Casa de 3 milhões e meio, né? Só esse ano foram 16 milhões já repassados. E aí, a pergunta é qual? Por que desse déficit, né? Se esse déficit tem a ver com a falta desses insumos na Santa Casa, ou é por falta de não ter no mercado, né? Segunda pergunta. Caso esse déficit fosse quitado hoje, a Santa Casa não tivesse mais problema com dívidas que ficaram. O repasse que a prefeitura faz hoje é o suficiente para que a Santa Casa conseguisse novamente, eu cito o período que eu estive lá, que nunca faltou nada, né? Quando a gente trabalhava, faltava o que realmente não tinha no mercado. Então, com esse valor que a prefeitura repassa hoje, mensal para a Santa Casa, seria o suficiente para tocar novamente, esquecendo essa dívida? E o terceiro que eu gostaria de perguntar em relação às cirurgias eletivas, que é algo que eu bati bastante na nossa audiência pública aqui, porque a prefeitura diz que tem esses recursos, né? Ela fala que tem 40 mil de 2020 e mais 70 mil reais de 2021 para cirurgias eletivas. A gente sabe que a Santa Casa hoje tem um centro cirúrgico que é referência. A pergunta é, houve procura da prefeitura com a Santa Casa para que essas cirurgias possam ser realizadas? Acho que por enquanto é isso. Bom dia a todos. Bem, vamos lá por partes. Eu não fiz a relação aqui. Depois, por favor, se puder arrepedindo as perguntas, eu vou respondendo. Vamos lá. Eu vi a publicação do prefeito. Eu acho que não tem nada de mentira naquela publicação que ele fez. é uma publicação totalmente justa com relação ao que foi transmitido para a população via Facebook, né? Não bate o valor, porque o valor não é 16 milhões, é 17.532.571,59 que ele repassou para a Santa Casa até outubro desse mês. Talvez não bata, porque ele deve ter o fechamento de setembro apenas com ele e não de outubro já. Então, até agora, ele já repassou 17.432.571,59 para a Santa Casa. Os gastos da Santa Casa nesse mesmo período foram de 19.537.964,19, dando uma diferença de 2.105.392,60. Por que que existe essa diferença de valores entre repasse e gastos? Primeiro, primeiro, já está voltando ao normal, espero que continue voltando cada vez mais ao normal, né? Parece que não, mas eu acho que vai voltar sim. Nós, hoje, hoje, se nós não tivéssemos UTI, se nós não tivéssemos suporte de leite respiratório, o que a Prefeitura repassa é mais do que o suficiente para manter os serviços pactuados com a Prefeitura. Não existe diferença nenhuma entre o que nós recebemos e o que nós gastamos. Por quê? Nós trabalhamos em cima de verbas. Existe uma emenda parlamentar, uma coisa aqui, uma coisa ali, que vai melhorando alguma coisa. Existe o Particular e Convênio da Santa Casa, que é todinho, todo esse dinheiro que sobra é usado para implementar o SUS, reformas e outras contratações, como nós fazíamos no passado, que nós tínhamos ortopedia, neurologia, todos eles pagos pela Santa Casa, porque nós tínhamos um superávit de dinheiro com o atendimento de Particular e Convênio. Então, se nós não tivermos mais atendimento de Covid, com certeza absoluta, o que nós recebemos hoje é mais do que o suficiente para continuar os atendimentos que a Santa Casa tem. Só lembrando a vocês, que na última audiência pública que teve aqui, eu não estive presente, mas foi passado para vocês, os nossos contratos com a Prefeitura, eles são contratos arcaicos, eles são Ctrl-C, Ctrl-V há muito tempo, há muito tempo, isso vem desde a época de 2011, 2012, quando nós assumimos a Santa Casa, até hoje os contratos são Ctrl-C, Ctrl-V, não existem mudanças, não existe nada. Para vocês terem uma ideia, quando, hoje não se faz presente, mas a Vicentina estava prefeita, foi feita a pactuação do ambulatório, do pronto atendimento na Santa Casa. Nesse contrato foi colocado que nós tínhamos a obrigatoriedade de fazer 9 mil atendimentos ano, 9 mil atendimentos ano, isso é o nosso contrato com a Prefeitura. No entanto, no último quadrimestre, nós já atendemos 17 mil, 17.210 pacientes no último quadrimestre. Dá para fazer? Dá. Isso onera, onera, aonde? No médico? Não, o médico já está lá. No enfermeiro? O Alexandre trabalhou conosco, sabe disso? Não, o enfermeiro já está lá. Mas a faxina, a medicação, a estrutura, a energia elétrica, a recepção, tem que ter mais gente, tudo isso onera. Então, tudo isso tem que ser revisto nessa renovação do contrato que deve acontecer, teria que estar sendo negociada já, foi pedido, nós protocolizamos junto a a Prefeitura o pedido para que se conversar sobre a renovação dos contratos, para que os contratos fossem justos para ambas as partes, porque a Prefeitura não tivesse problema financeiro e nem nós tivéssemos problema de atendimento. Então, acredito que vai acontecer, o Silvio recebeu, a Prefeitura recebeu, protocolizamos nos dois setores para evitar o problema de, por acaso, não ficarem sabendo, não se conversarem, mas nós protocolamos nos dois setores. Com relação à falta de medicamento, a falta de medicamento é mundial, não existe falta de medicamento na Santa Casa de Misericórdia e de Piedade, existe na Santa Casa de Misericórdia e de Piedade, na Santa Casa de Salto, na Santa Casa de Pilar do Sul, na Santa Casa de Sorocaba, existe falta de medicamento em todo lugar, porque são os laboratórios que não estão fornecendo esses insumos para que nós possamos comprar. Então, existem as variantes, o paciente chega lá e precisa tomar, está lá com um problema de náuseas ou, sei lá, está com um problema de pressão alta, tem que tomar um Lasix, eu não sou médico, vou falar bem por cima, ele tem que tomar um Lasix, eu não tenho o Lasix EV, ou melhor, não tinha, hoje já tenho, porque já apareceu no mercado, mas eu posso macerar um comprimido e dar para ele tomar, se necessário for, ou dar o próprio comprimido para ele tomar, o efeito vai ser um pouquinho mais demorado, mas vai ser o mesmo. Então, existem coisas que podem ser feitas com outros medicamentos que o efeito é o mesmo, que podem acontecer. Então, isso nunca faltou. Nunca ninguém chegou a padecer ou vir a óbito por falta de medicamentos. Outra confusão que existe com relação, o vereador falou que, Alexandre, que houve falta da fita para a medição de diabetes, né? Houve um desencontro de informações, lógico que tinha fita, lógico que tinha fita, mas também existe uma falta de entendimento da população, o que significa diabetes, o que significa hipertensão, aonde que essa pessoa tem que procurar? Só para complementar, eu falo da fita de 10, porque tinha um bilhete na mesa da Santa Casa, marcado com o que faltava, e ali estava prescrita fita de destro, nesse bilhete, por isso que eu estou falando, né? Tá, tá. Então, por isso que houve um desencontro de informações, existia sim a fita, mas o que nós fizemos? A Santa Casa, ela estava sendo invadida, eu não sei porquê, invadida por diabéticos e hipertensos. Então, a pessoa chega com hipertensão, ele vai lá na Santa Casa, daí se dá um medicamento para baixar a pressão dele, dá um diurético para ele, abaixa a pressão dele, ele vai embora e ele não trata isso aí. Hipertensão não é espinha. Se você espreme ela, ela vai ficar, a cicatriz ele acabou, a hipertensão tem que existir um tratamento. E nós não tratamos hipertensão e diabetes. Quem faz isso é o Ambulatório Médico Municipal, é o Amompe, lá em frente à rodoviária. Então, não adianta nada esse povo que tem diabetes ficar procurando a Santa Casa. Claro e evidente, se ele tiver HI, se ele tiver com problema lá no topo, que ele tiver mal, lógico que ele tem que procurar a Santa Casa, porque nós temos que amenizar o problema dele para que ele possa ser tratado, isso é lógico. Mas, chegar na Santa Casa e acontecer o que está acontecendo, é vir aqui e tal, de média diabetes, a sua diabetes é um pouquinho alta, é melhor você procurar. Para nós fazermos o referenciamento, gente, isso não faz sentido. Isso é perda de tempo para nós. É perda de tempo para o paciente. Ele está fazendo algo que não vai resolver em nada o problema dele. Então, aí que vem os 17 mil atendimentos que a Santa Casa tem, que muitos deles, diria que mais da metade podia ser resolvido em casa, como muitos fazem. Certo, Chuca? Muitos fazem. Nós, eu acho que todos aqui, todos aqui, sem exceção, se acordar com a alguma gripe, deve tomar um, não vou fazer propaganda, mas deve tomar um resfrenol, deve tomar um comprimido para gripe, deve fazer alguma coisa. Metade do piedadense vai na Santa Casa, para ser atendido. São coisas que não, não que eles deixem de ir lá por necessidade de fato. Mas isso tem coisas que não faz sentido. Não faz sentido. Tumultua, deixa de atender as pessoas que realmente precisam, que realmente precisam do atendimento, deixam de ter um atendimento melhor por conta dessas pessoas que podiam resolver os problemas dela em casa. Mas que todos tomem cuidado, que não fiquem aí analisando o que pode e o que não pode ir na Santa Casa, né? Se sentir necessidade de ir, que vá, né? Porque nós não sabemos qual é a extensão do problema de fato que a pessoa tem, né? Tem mais alguma pergunta que eu não respondi? As cirurgias eletivas, elas foram canceladas pelo governador do estado. As metas qualitativas e quantitativas até dezembro, elas foram canceladas pelo governo do estado. Mesmo assim, a Santa Casa não deixou de fazer. Nós continuamos fazendo as nossas cirurgias. Praticamente devemos fazer por volta de 10 cirurgias por semana, porque nós estamos atendendo todas as emergências, todas as emergências e algumas cirurgias que são eletivas, que estão lá na fila, estão sendo chamadas para ir fazendo. E veja bem, existem casos que se tornam emergência. Dessas que estão lá aguardando, aguardando, aguardando. Esses dias o vereador Alex passou para nós uma pessoa que estava desde o dia 1º de abril aguardando a cirurgia dela, que já tinha sido marcada. Então, ela se tornou um caso que não é tão assim eletivo, mas ela era de emergência. A pessoa já foi chamada, como já estava na fila para ser chamada mesmo, mas foi chamada para resolver o problema dela. Mas as cirurgias continuam acontecendo, tá? Esse negócio que não está acontecendo cirurgia, isso é um lê de engano. É uma conversa assim que, para nós, ela não cabe, não tem cabimento. As cirurgias continuam acontecendo. Esses dias, no Facebook, teve uma pessoa falando que a Santa Casa faz propaganda do Particular e Convênio, bebê, 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 nós não fazemos propaganda do Particular e Convênio para atender apenas Particular e Convênio. A Santa Casa atende 97% do trabalho dela é voltado para o SUS. Os 3% apenas é voltado para o Particular e Convênio. E esses 3% rendem o suficiente para nós pagarmos a conta que o SUS deixa para trás. Então, quanto mais Particular e Convênio a Santa Casa tiver, melhor vai ser o atendimento do SUS. Vocês podem ter certeza disso, porque a Santa Casa não é uma entidade para juntar dinheiro, não. A Santa Casa é uma entidade que está ali para atender o povo, não para ter lucro. Baiano, deixa eu só terminar aqui, só para eu não perder o raciocínio, que depois eu passo. Pode ser? Realmente, essas cirurgias, principalmente as GO, né, Tânia? Eu acho que a gente, às vezes, acha que é eletivo, mas a gente tem relatos aí de pessoas que estão tendo problema, inclusive, de casamento. Por quê? Hemorragia, né? A esposa com hemorragia há mais de um ano, quase dois anos. Isso vem afetando a vida, né, a vida sexual, que não tem essa vida, né? Isso aí vem tendo problema, inclusive, em casamentos. Então, eu acho que nós começamos, eu lembro que quando eu pesquisei, nós tínhamos 11 mulheres na fila, passamos a 19 e agora, recentemente, na audiência pública, são 24. Então, um número muito grande e que eu acho que é urgente, né, para uma mulher. Mas, enfim, é uma situação que a gente pode, né, como eu disse, só relatando, você já explicou a situação, a minha questão é só se as partes têm sido procuradas, se há possibilidade ou está presa nisso que você me disse, que é do governo cancelou, né? E outra coisa, só para terminar, daí eu já passo a boa, inclusive o presidente fez um requerimento, foi lido na última sessão, que fala a respeito da UTI, se há interesse do município em continuar com as UTIs, né? E, pelo que você me passou, esse déficit só está nessa forma, ou essa diferença de 2 milhões mensal devido à UTI, né? Covid e respiratório. Então, para que isso seja possível, então, continuar com uma UTI para outras patologias, que seria de extremamente importância, como o presidente fez o requerimento, teria que ter um repasse em torno desse valor. de 2 milhões ou próximo disso, a mais? Então, Alexandre, não é 2 milhões mensal, né? 2 milhões em 10 meses, 10 meses, tá? É ano. A dívida da Santa Casa, hoje, é 1 milhão e pouco, porque nós tínhamos um caixa, né? Em torno de 950 mil, oriundo do nosso particular convênio, e esse caixa foi sendo usado, 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 até a hora que não deu mais. Mas eu, enquanto provedor, optei em comprar o medicamento, mesmo sabendo que eu ia ter problema no pagamento, mas não deixar faltar para que as pessoas, principalmente as pessoas entubadas na UTI, não viessem a sofrer por falta de sedativos, né? Que estavam, o preço estava extremamente extorsivo. Então, hoje não, hoje já está quase que normal. Então, agora, quanto a manter a UTI funcionando, é muito mais complexo, né? Porque, enquanto eu tenho uma UTI COVID, eu tenho algumas obrigações que eu sou obrigado a fazer. Hoje, o COVID, ele não é o bicho papão mais que era. Ainda é algo que tem que ser, é muito preocupante ainda, né? Mas existem as tecnologias, os novos métodos de trabalho, novos medicamentos, novas formas de trabalho, e isso vem ajudando muito em salvar vidas, né? Porque continua tendo COVID e continua, e está morrendo cada vez menos gente, né? Apesar que aumentou. Ontem foram 62 casos em Sorocaba, se não me engano, de COVID, né? Que saiu a variante Delta Plus agora, é isso, né? Se não me engano, o nome que deram para ela. Então, o COVID, ele tem o seu custo. Uma UTI geral demanda algumas outras coisas que a UTI COVID não demanda. Uma UTI geral demanda a contratação de um neurologista, a contratação de um cardiologista, a contratação de outras especialidades, que esses médicos ficam todos ad hoc, esperando ser chamados para vir atender. Eles ganham para fazer parte do corpo clínico e ganham quando vêm fazer o atendimento. Então, esse valor que nós recebemos por COVID já não é o suficiente para manter os 10 leitos. Não é suficiente de jeito nenhum para manter os 10 leitos. Se nós mantermos uma UTI geral, aí o bicho pega. Eu acho que o município não deve ter condições financeiras para se ter o luxo de ter uma UTI aqui, infelizmente. Infelizmente. Eu penso assim, tá? Mas ao invés de 10, 5, porque aí também tem a questão do Estado, né? O interesse do Estado em participar, porque se a regulação for... Porque se a regulação for via cross, o Estado também entra com pagamento, com ajuda e em conversa com a vereadora Chuca, né? Segundo ela, existe interesse que se tenha UTI aqui no município de Piedade, também até um interesse por parte do Estado. É isso, Chuca? É verdade. Oi, Thaliane. A doutora Kelly já visitou a nossa Santa Casa. Sim. Viu o espaço físico maravilhoso que tem. Viu que dá para conseguir mais cinco leitos com demanda do Estado, Thaliane. Falta o nosso gestor, o nosso gestor aqui, está se abrindo com ela para entrar em negociação. Então, eu sou suspeita a falar de Santa Casa, porque agradeço até, aproveito a oportunidade, agradecer que meu cunhado faleceu ontem, o Neno. Foi atendido super bem na Santa Casa, foi para a UTI, foi feito o que se pôde fazer. Mas, infelizmente, nosso tempo não é o tempo de Deus, né? Então, ele faleceu. Eu sempre sou simpatizante da Santa Casa, até sou suspeita em falar, meus filhos nasceram aqui, na Santa Casa de Piedade. Ainda nós temos uma qualidade de vida até melhor do que muitas outras cidades que estão sem pagamento de funcionário. Tem portas fechando, tem especialidades que estão sendo exoneradas, porque não tem condições de pagamento, né? E até nós estamos bem. São coisas que acontecem. A parte boa, quanta criança nasce na nossa Santa Casa? Eu sou suspeita, porque eu vivi cinco anos lá dentro. Eu fui enfermeira-chefe na Santa Casa durante cinco anos. E sei quantas vidas se salvo, mas um lapso que aconteça, uma coisa, cai na mídia e vira fofoca na cidade inteira. É isso que acontece. Então, eu acho ainda, Thaliane, que a gente deve dar uma atenção para a doutora Kelly, porque ela viu a possibilidade de mais cinco leitos para a Piedade. E que seria com demanda do Estado, é claro que vai precisar de um neuro, de um cardiologista, de mais especialidades. Mas, o Xandinho falou, pessoa com hemorragia, me procurou uma pessoa que está no regional esperando faz um ano com hemorragia? Quer dizer, não é hemorragia, é um distúrbio que, se fosse hemorragia fatal, já tinha morrido, né? É uma coisa, um distúrbio hormonal que precisa de uma cirurgia, às vezes uma esterectomia, às vezes um tratamento. Mas essa pessoa faz um ano que está esperando no regional? Daí, liguei para a Fernanda. A Fernanda explicou para mim que as cirurgias eletivas vão começar a ser feitas de novo, porque teve, não que parou, não parou. As emergências foram feitas, mas diminuiu a demanda, porque o Covid tomou conta da Santa Casa, né? Então, é isso. A gente tem possibilidade de uma melhora? Tem. Claro que tem. Eu acredito. Só para complementar, né, Chuka? A gente sabe que é geral, né? Todas as cidades é isso. Mas quando eu falo nessa situação da nossa cirurgia, é porque a gente diz que tem dinheiro. A gente tem uma Santa Casa com centro cirúrgico de excelência. É aí que eu bato nessa tecla, né? A gente entende que é geral. Várias cidades estão aí, pessoal, esperando um ano, dois anos, cirurgias. Mas o que, às vezes, não entra muito na cabeça para entender e não conseguir ajudar a população é nesse sentido. Se nós temos o dinheiro, se nós temos o lugar para fazer, por que nós não conseguimos fazer? Estou dizendo que é culpa da Santa Casa, nem culpa da prefeitura. Eu só queria entender o que falta para a gente conseguir fazer. Só isso, né? Mas obrigado, viu, Tadiano? Já falei bastante. Quer falar? Daí já responde tudo junto. Eu gostaria de fazer duas perguntinhas para você. Uma, a gente já teve esse contato, inclusive dentro da Santa Casa, eu te fiz essa pergunta. Quais são os dias existentes da tomografia em relação ao SUS? Por quê? Lá dentro da Santa Casa, eu ainda te perguntei isso, lembra? Aí, eu gostaria que você desse essa explicação. E a segunda? Quem é realmente o provedor da Santa Casa? Se você foi afastado, se não foi, se você voltou? Era essas duas perguntas. Bom, com relação à tomografia, a tomografia está lá na Santa Casa todos os dias para atender todas as pessoas que precisarem, de fato, de uma tomografia. A tomografia é um exame caro. Então, é sobre isso mesmo, porque a pessoa que me procurou, e eu te procurei até, ela não tinha condições de pagar, você entendeu? Ela passou pelo SUS, ela não tinha condições de pagar. No final, a Santa Casa disse que se ela pagasse, fazia. Aí, a gente teve que fazer uma ajuda daqui, uma ajuda dali, e pagamos a tomografia dela. Você entendeu? Então, nós temos a tomografia lá todos os dias para fazer todos os exames que for necessário, dentro daquilo que é pactuado com a Prefeitura. Por sinal, se não me engano, o contrato de tomografia está vencido e não foi renovado, se não me engano. Estava para ser assinado, talvez o prefeito tenha assinado, já esteja falando aqui, mas ele já assinou, talvez esteja assinado, mas não chegou para nós. Nós temos 200 exames de tomografia mês pactuados com a Clínica São José, dos quais 150 são tomografias comuns, que podem ser feitas em qualquer parte do corpo, da pessoa, são 150 tomografias comuns, e 50 tomografias com contraste. Esse é o nosso pacto com a Prefeitura. Nós estávamos fazendo, porque o controle estava por conta do nosso, da Santa Casa. A Clínica São José não tinha ninguém lá dentro, ele vai escutar agora, mas tudo bem. A Clínica São José não estava lá dentro, então eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo. Então, o que acontecia? Nós fazíamos 235, 215, 225, 250, 260. E fazíamos exames que eram necessários, nós faríamos, fazíamos. SUS, SUS. Só que chegou a hora e falou, parou? Não é assim. Nós temos um contrato. O contrato é de 200 exames. Se passar de 200 exames, nós fizemos um custo médio do exame de 300 reais. O que passar de 200, você tem que me pagar 300 reais por exame. Então, foi aí que nós tivemos que recuar, porque nós não temos dinheiro para pagar isso aí. Nós tivemos que recuar. Fazia-se os 200 exames, e o que passasse de 200 exames, a pessoa tinha que pagar. Se precisasse com emergência, tinha que pagar ou esperar o mês seguinte. Isso tudo, isso tudo é uma relação de confiança, tá? Isso tudo é uma relação de confiança. Se não existe a confiança, existe a possibilidade de se pôr uma pessoa dentro da Santa Casa para fiscalizar isso. O que não pode ser colocado lá dentro, o que não pode ser colocado lá dentro por força da lei e não por vontade própria, o Caio e o Ney que me desmintam, existem regras para que isso aconteça. Para uma pessoa ser fiscalizadora da Santa Casa, ela não pode ter vínculo na Santa Casa nos últimos cinco anos. Então, por exemplo, o Alexandre, está aqui, estou usando só de exemplo, o Alexandre não pode ser, porque ele foi o nosso funcionário. Mas tem quantas outras pessoas que podem ser? Coloca essa pessoa dentro da Santa Casa. Vê lá como está sendo pago, como está sendo usado o dinheiro público. Vê lá se existe um desvio de alguma coisa. Taliano, permite uma parte só para contribuir. Eu tenho falado isso desde as nossas primeiras reuniões, porque a gente percebe que existe e a gente tem que ser claro. É o que você está falando exato. Está desconfiando ou acha que está errado? Põe uma pessoa da confiança, acompanha junto. O que não pode é ficar essa queda de braço e quem perde é a população. É isso que eu tenho falado e a gente tem insistido. Os vereadores aqui, a maioria, nós conversamos e concordam com isso. Trata-se sentado aqui, de pé, é outra coisa. Trata-se de pé, sentado, é outra coisa. Então, o porquê dessa reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo, para que vá o encontro, a população quer saber e a população nos cobra muito. E que ótimo que você também tem essa visão. E eu conheço e sei quem é você e eu posso falar e também já precisei da Santa Casa. É um movimento grande de valores. Todo mundo acha. Quando eu falo aqui de 19 milhões, 17 milhões, né? É grande. Mas é grande o volume de dinheiro e o volume de atendimento. Mostrou-se aqui que dobrou praticamente o que está no contrato. O contrato é 9 mil ano. Hoje está com 17. Em quatro meses. Em quatro meses. Entendeu? Então, dobrou o valor, triplicou, vai triplicar esse valor, provavelmente até fechar o ano. Não tem como ser diferente. E não mudou-se o convênio. Eu participei, eu votei naquela ocasião. A Vicentina era prefeita, também era vereador. Eu acompanhei de perto. E as coisas foram acontecendo, inúmeras melhorias, graças a Deus aconteceu, reforma, deputados ajudando, enfim, tudo isso vem acontecendo. Mas no momento que é de se comemorar, que digo eu que nós temos que comemorar, passamos o Covid, perdemos muitas pessoas queridas, aconteceu muita coisa que vai nos marcar para o resto da vida. Mas aconteceu muita coisa positiva, né? Então, no momento que nós estamos aqui discutindo, nós temos sim que festejar e se unir e dar as mãos. Por quê? Porque a Santa Casa não pode estar nesses comentários que está hoje em dia. Porque existe um trabalho prestado, existe lá uma entidade, né? Não tenho aqui procuração para te defender, mas eu conheço o ser humano que você é, o empresário que você é. E queira ou não, você levantou a instituição. Isso é fato, é inegável isso daí. E o que você está falando aqui é ótimo, Taliano. Se alguém tem alguma desconfiança, por favor, põe um, põe dois lá dentro. Mas o que não pode é a gente ficar nessa briga e a população reclamando para nós, vereadores, com direito. Só para eu concluir. Reclamando para nós, vereadores, com direito. E a gente é preocupado, porque a nossa maior preocupação, Taliano, a conversa que nós tivemos aqui no final da sessão de segunda-feira é vir a fechar, vir a parar um programa, vir a parar um atendimento pela situação que está. Porque um milhão e duzentos hoje, se deixar isso daí e virando até o final do ano, é insustentável. Santa Casa não tem como fabricar dinheiro. Faz um evento, outro arrecada o quê? Perto da dívida. Então, o sentido da conversa é, como que a gente faz, como disse o Xandinho, como que a gente faz para quitar isso daí? Quitou isso daí, o restante, o convênio é suficiente? Foi falado aqui que sim, isso é ótimo. A UTI, vamos conversar, vamos correr atrás? Vamos conversar, vamos correr atrás. Fisicamente existe a possibilidade. Então, a gente tem que canalizar a conversa nesse sentido e deixo bem claro. Da mesma forma que nós estamos conversando com você, nós vamos conversar com o prefeito. Do mesmo jeito. E nós vamos ouvir as duas partes e se a gente puder ajudar, é isso que nós queremos, entendeu? A maioria daqui. Por favor, Baiano. Eu não estou desconfiando de você e não estou querendo julgar ninguém. Eu só estou te pedindo uma explicação em relação ao Tomover, que aconteceu aquela situação e tivemos que fazer uma vaquinha para poder pagar e fez o exame e no final, graças a Deus, não deu nada. Isso é só para esclarecer para a população que muitas vezes chega lá, ah, precisa fazer uma tomografia e pelo SUS já não tem mais vaga, vamos dizer no caso. Aí teria que pagar para poder fazer. É nessa explicação que eu quis chegar. Ou entrar na fila. Ou entrar na fila. Mas em momento nenhum eu estou desconfiando. E eu falei para você sobre isso. Eu até te procurei lá na Santa Casa, você me atendeu super bem e falou. Você entendeu? É nesse sentido. Tá. O que eu quis fazer... Não, mas ele nem pensou. Eu não estou achando... O que eu quis dizer foi o seguinte. Existe uma relação de confiança para a conferência disso. Não que o vereador falou que está desconfiado. Não falei isso, não. Existe sim uma relação de confiança que tem que existir. Senão não dá para trabalhar. E assim, só o que o Baiano perguntou, quem é o provedor? Obviamente, né? Ele que está aqui não tem como ser outro. É ele que está representando. Sim, eu sei que é ele agora. Mas eu soube que ele teve um afastamento e tudo. Inclusive, eu só quero que ele esclareça essa parte. Eu fui o último dos moicanos da Santa Casa a pegar Covid. Fui o último que pegou Covid. Infelizmente, não foi um Covid que deu para se tratar em casa. Fui internado, fui entubado, tudo. Não sei nem por que eu estou aqui, para ser bem sincero para vocês, na situação que chegou. Acho que foi muita oração que fez isso acontecer. Aproveito, já que todo mundo agradeceu de novo a todos aqueles que rezaram por mim, porque deu certo. Mas eu pedi a minha exoneração do cargo de provedor. E eu falei, eu não vou fazer mais. Eu não consigo fazer mais, porque o Tirso, que não me deixa mentir aqui, quando a gente sai do Covid, a gente sai de uma surra. É de uma surra tão grande. É uma surra tão grande que a gente não sabe como é que a gente vai fazer. A gente não consegue achar alguém para abrir a corda do ringue para a gente sair. É terrível. É terrível, é terrível. Até hoje nós estávamos comentando, estou com três meses e meio que eu tive alta do Covid. Com três meses que eu tive alta do Covid e eu continuo tendo problemas ainda em função do Covid. Então, eu pedi, eu falei assim, eu não vou conseguir administrar a Santa Casa, meus negócios, minha família, minha vida, eu não vou conseguir. Então, eu falei assim, eu vou pedir para alguém me substituir. Tinha o vice-provedor. O Abrão prontamente assumiu a Santa Casa, segundo o nosso estatuto, assumiu como, de direito, tinha como vice-provedor. Ele assumiu como provedor, interinamente. Algum tempo depois, ele veio negociando, 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 negociando e nada aconteceu. Ele desistiu. Ele disse, porque para mim eu não voltaria mais na provedoria da Santa Casa. Não, porque eu não gosto e porque eu quero mal daquilo. Nada disso. Para mim eu não voltaria mais porque é muito sofrível. É muito sofrível. Quem está na saúde começa a aprender algumas coisas que talvez vocês que não estejam não saibam o que é isso. Quando o Alexandre e a Chuka entraram na saúde, eu acho que eles todo dia chegavam na casa com 50 sacos de 50 quilos dentro das costas. Porque você traz para você a responsabilidade. Existem coisas que acontecem dentro da Santa Casa que são da vontade de Deus. Daí você fica, mas será que se fizesse isso? Mas será que fizesse isso? Mas será que conseguisse a vaga? Será que desse certo isso? Será que desse aquilo? Tudo não será. Para os médicos e para os mais velhos não, óbvio. Aconteceu isso por causa disso, disso, disso e disso. Mas para nós, novos, não é assim. Para nós a impressão que dá é que poderia ser feita alguma coisa que eu não sei o que. Porque eu não sou médico. Então, é muito pesado. É muito pesado estar nesse ambiente. É muito pesado você chegar lá hoje na Santa Casa e ver... Desculpe, eu não lembro o nome dela, mas não por descaso, sim por causa da cabeça mesmo. Está complicado. Mas ela já está internada na Santa Casa há quatro dias, aguardando vaga no regional, com a quarta, quinta e sexta vértebra deslocada. Ela está tomando morfina e não passa a dor dela. Ela chora dia e noite e não tem o que fazer. Nós estamos... Não temos o que fazer por ela. Nós, Santa Casa de Misericórdia e Piedade, não temos o que fazer com ela. A rede CROSS ou a rede AME, que deveriam atender, mas elas também não têm como atender. Se você for no regional hoje, ela está lotada de gente. Então... Permite uma palavrinha? Hoje, a família dessa paciente me procurou, Thalene. A vaga CROSS, Thalene, foi negada para ela. Foi negada. Foi negada. Por falta de vaga. Por falta de vaga. Ela, na verdade, está na morfina já, gritando de dor. A família foi sete horas hoje na minha casa. Eles estão fazendo de tudo. Eles não são mal educados, hora nenhuma. Eles nos tratam muito bem. A enfermagem e os médicos fazem o possível. Então, eu tento me ter em cima dela. Mas não tem o que fazer, gente. Eu não entendo. Caio. Posso falar? O Caio está pedindo a palavra. Deixa eu só colocar aqui. Acho que a gente tem que discutir essa questão financeira. A gente tem que focar mais nisso. Porque nós temos aí mais uns 30 minutos, no máximo. E a gente precisa encerrar. O italiano tem médio, tem compromisso. Eu também tenho. Então, para a gente focar nessa discussão do grande problema que é hoje a questão do déficit que existe na Santa Casa. Esse é o foco da nossa reunião. Perfeito, presidente. Obrigado. Gostaria de dar um bom dia a todos que estão aqui presentes e que nos assistem pelas redes sociais. A título de informação, como bem citou o presidente, nós conversamos após a sessão de segunda-feira, a sessão da Câmara dos Vereadores aqui, e fomos convocados à comissão do Covid, convocados, não, convidados, para uma reunião ontem no gabinete, porque o prefeito e o staff dele queriam esclarecer alguns pontos. Então, o presidente aqui da Câmara já falou que o prefeito também vai ser convidado com a equipe dele para fazer o que nós estamos fazendo hoje. Eu entendo como fundamental isso, para que a gente possa esclarecer para a população de modo definitivo. As pessoas precisam assumir publicamente as suas posições, como bem foi colocado aqui, para que a gente possa... Primeiro, nós, vereadores, precisamos entender exatamente o que está acontecendo, porque a gente até agora não conseguiu compreender. Uma parte fala uma coisa, outra parte fala outra. Então, é importante que a gente entenda exatamente o que está acontecendo. Então, ontem, nessa reunião, a equipe do prefeito comentou em relação a esse déficit de R$ 1,8 milhão. É, R$ 1,2 milhão. Aqui estávamos na reunião eu, o baiano e o vereador Vande. Os outros membros da comissão, por compromisso, e como foi de última hora, só a reunião foi marcada às 11 horas da noite, para a gente poder ir no dia seguinte. Então, alguns realmente, por força de trabalho, não puderam ir. Mas nós estávamos lá representando, e eu estou reproduzindo o que foi falado lá. R$ 1,2 milhão, aí apresenta-se um balancete na audiência de saúde que a Santa Casa tem um superávit de R$ 150 mil. Não são palavras minhas, são palavras do staff da prefeitura. Então, eu gostaria que fosse primeiramente esclarecido isso. Depois eu tenho mais perguntas. Por favor, Thaliane. Na prestação de contas que é feita no quadrimestre, esse superávit se dá por emenda parlamentar, verba carimbada, que eu não posso gastar com outra coisa. Ali tem para compra de material, dinheiro para compra de equipamentos, porque eles estão na caixa da Santa Casa, estão no caixa da Santa Casa. O que eu faço para gastar esse dinheiro, se não for para compra desse equipamento? Então, existe um superávit no fechamento da conta da Santa Casa, mas o dinheiro não pode ser gasto. Eu não posso gastar esses equipamentos, compra de equipamentos com compra de medicamentos. Eu não posso fazer isso. Não é custeio. Por isso que existe o superávit. Perfeito. Mas não deixa de ser manobra. Me desculpe, mas não deixa de ser manobra. Não deixa de ser manobra. Todo mundo sabe disso. O Silvio foi administrador da Santa Casa e sabe muito bem que é assim que funciona. Ele sabe muito bem disso. Não entendi, desculpa. Como assim manobra? Manobra, que eu digo, é informação desencontrada. Ah, tá. Entendi. Informação desencontrada desnecessária. Eu estou reproduzindo o que foi falado em uma reunião com 10 pessoas. O vereador Wande, o Baiano estavam lá e todo o staff do prefeito. Então, é isso que a gente precisa. É colocar os pingos nos is. Sim. Então, obrigado pela sua informação. Você pode detalhar de forma mais didática possível a composição dessa dívida de 1,2 milhão? Posso? Posso. A dívida, a dívida, ela se dá pela criação da UTI. Numa reunião que nós tivemos aqui, onde o prefeito estava junto. Onde a Santa Casa ainda estava numa situação confortável, financeiramente. Quando nós aumentamos mais 10 leitos de suporte, mais 15 leitos de suporte respiratório e mais 10 leitos de UTI. Mais 5 leitos de UTI. Como é que funciona uma UTI para aqueles que não conhecem? Eu tenho um médico para cada 10 leitos. Um clínico que passa a fazer visita. Então, se eu tenho 5 ou 10 leitos, é um preço só. É um médico só. Eu tenho uma enfermeira responsável para cada 2 leitos. Eu tenho um enfermeiro para cada 2 leitos. E eu tenho um medicamento para 5 ou para 10 leitos. Eu tenho um fisioterapeuta para 5 leitos ou 10 leitos. Então, eu tenho todo, no caso, a hemodiálise, o nefrologista, para 5 leitos ou 10 leitos. Mas o custo de 5 leitos, ele não é quase nada diferente de 10 leitos. Quase nada de diferença. Hoje, eu acredito que 10 leitos de UTI, Covid, ele custe por volta de 400 mil reais. Quer dizer, mês. Nós recebemos 240. Nós recebemos 240. Os leitos respiratórios, é um médico que cuida de 5 ou de 20. É um médico só que passa ali 24 horas, fica de novo, plantonista. A enfermagem, 20. Quantos eu preciso, Alexandre? Quantos enfermeiros? Um só. Quantos auxiliares? Quantos técnicos? Vai aumentando. Toda vez que eu aumento uma quantia, existem setores que aumentam, existem setores que se mantêm. Mas qual é o nosso grande vilão da história? O medicamento. Foi o vilão da história. O medicamento. Esses um milhão e duzentos mil reais, também queria deixar bem claro para vocês, que assim que eu assumi de novo a provedoria da Santa Casa, nós deixamos de ser os devedores e passamos a ser aqueles que queriam pagar a conta. Então, nós fomos atrás de todas as empresas que nós devíamos. algumas nós tivemos que pagar, Arbiocs e outras empresas, aí nós tivemos que pagar, porque eles não tinham mais como esperar, tinham apontado o nosso título para protesto, então nós tivemos que pagar, afinal das contas, eles também precisam de dinheiro. Outras, nós conseguimos o parcelamento. A Santa Casa hoje, ela deve, ela deve um parcelamento que ela tem que pagar por mês. Mas a Santa Casa está comprando medicamento em todas as empresas do mercado. Nenhuma empresa fechou a porta para nós. Nós não deixamos de comprar. Ou seja, nós temos uma dívida parcelada de um milhão e duzentos. Em dez vezes. Então, nós devemos um milhão e duzentos? Devemos um milhão e duzentos. Mas ela está parcelada em dez vezes. Algumas coisas ainda não terminaram-se as negociações, igual amanhã, três horas, eu tenho reunião, amanhã, noite, eu tenho reunião, amanhã, cedo, eu tenho reunião com algumas empresas. Mas são valores de sete mil, cinco mil, quatro mil, que estão sendo já pagos, porque está entrando o Particular Incovênio, graças a Deus, e nós vamos conseguir pagar essas dívidas. Então, a Santa Casa não deve, não deve, ela está parcelada. Outra coisa que eu queria deixar bem claro para vocês, o governo federal liberou uma verba, eu acho que é do conhecimento de todos, para que fossem emprestadas às Santas Casas, aos hospitais filantrópicos, com uma taxa de juros super baixa, meio por cento, se não me engano, ou zero, 46. Não tenho certeza agora para passar para vocês, que é muita coisa, eu não consigo lembrar. Mas é uma taxa super baixa. Para que esse empréstimo viesse para a Santa Casa, nós necessitávamos da assinatura do gestor de saúde do município. não como avalista, não como avalista, dizendo que nós tínhamos um contrato de serviço com a prefeitura. Sabe aquele negócio que quando... Sabe quando você vai fazer um empréstimo, você tem que levar o lerite para provar que você é empregado? Então, a nossa entrada de dinheiro é da prefeitura. Então, ele teria simplesmente que assinar que a prefeitura tinha um contrato de serviço com a Santa Casa. Mas ela não era. A avalista não ia subir em momento nenhum. O jurídico da prefeitura achou por bem não assinar. Não entrou o dinheiro para nós. Podia estar paga essa dívida já e nós estaríamos pagando 19 mil reais por mês. Só para contribuinte foi questionado isso. E a alegação foi, ah, eles vão fazer empréstimo para a prefeitura pagar? Eu falei, a prefeitura paga todos os serviços que são executados na Santa Casa. Porque a responsabilidade da prefeitura, ela repassa o dinheiro e a Santa Casa faz. É óbvio que é a prefeitura que vai pagar. Mas vai pagar com a execução do serviço da Santa Casa. É tão óbvio isso, é tão óbvio isso, que eu não entendo o porquê não foi autorizado. Não entendo. É lógico, tem um contrato e esse contrato, hoje, hoje, se quiser desfazer esse contrato, ele ainda permanece por 90 dias, correto? Sim. Que é o tempo mínimo de notificação para a entrega do serviço. Certo. Então, esse contrato vai permanecer. Porque um outro questionamento que eu fiz é se a municipalidade tem condição de absorver o pronto atendimento e os serviços da Santa Casa, se ela tem estrutura física de pessoal e de equipamento de absorver. E a resposta foi não. E que eles nem querem isso. Ponto. Se eles não querem isso, se eles querem continuar com a pactuação do serviço na Santa Casa, então, nada mais justo que encontre-se formas de subsidiar esse serviço que, vou repetir, é responsabilidade da administração municipal. A Santa Casa está executando por força de contrato, recebe por isso, recebe em dia, como foi falado, mas gasta muito mais do que recebe, não por culpa da Prefeitura, mas por culpa do próprio serviço, como foi bem explicado aqui. E essa conta precisa ser paga. Eu só queria colocar uma opinião, se me permite, aqui, em relação ao empréstimo do governo federal, sinceramente, eu acho que a Santa Casa fez isso como forma de sanear suas dívidas e isso é gestão, não tem nada de errado nisso, só que eu entendo que o governo federal e o governo estadual, eles não deviam emprestar dinheiro, eles deveriam subsidiar, dar o dinheiro para a Santa Casa, que também é responsabilidade, a saúde é responsabilidade do município, do estado e do governo federal, dos três entes, em conjunto, então eles deveriam dar esse dinheiro, porque emprestar tem que devolver, e é um absurdo isso, mas isso a Santa Casa não tem nada a ver, a Santa Casa está fazendo a gestão e quer, sabiamente, sanar as suas dívidas. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta, você sabe me dizer exatamente quando a Santa Casa passou a ser autossuficiente na produção de oxigênio com a instalação da usina nova, quando ela passou essa ampliação a funcionar efetivamente, você sabe a data, por que que eu pergunto isso? Eu vou esclarecer. Porque tramita nessa casa aqui, a Prefeitura protocolou um projeto de lei para um repasse de 200 mil de uma emenda parlamentar impositiva do deputado federal estadual Alexandre Leite com a alegação de pagamento de parte de oxigênio, foi protocolado dia 7 de outubro nessa casa. A emenda é Milton Leite, né? Deputado estadual Milton Leite, aqui é dois irmãos, um é Alexandre e outro é Milton. Eu falei certo, o federal Alexandre Leite, mas o deputado estadual Milton Leite que passou. Parte é para pagar o oxigênio e aí ontem nessa reunião foi questionado. Espera aí, se a Santa Casa é alta o suficiente na produção de oxigênio e por que vai se usar uma verba para pagar a compra de oxigênio. E aí, obviamente, a gente falou que a usina começou a funcionar recentemente, não em maio quando está apontado que é para os pagamentos, mas acredito que é uma oportunidade de a gente esclarecer aqui as datas e como que funcionou tudo isso aí. Por favor. E se realmente essa usina está paga? Não. antes de eu concluir sobre a usina, eu gostaria de só falar a respeito do que o vereador falou antes. Nós tivemos de janeiro a junho 327 internações na Santa Casa de COVID. Existia uma lei, vocês podem fazer a conta, existia uma lei feita pelo governador Doria que ele repassava mil e quinhentos reais por paciente internados nas entidades filantrópicas pelo problema de COVID. E essa verba veio, quinhentos e oitenta mil reais ela está no município. Até agora não foi um centavo para Santa Casa. Nós tivemos o repasse, sim, da Santa Casa dos 71 dos leitos respiratórios que o Estado passava, dos 240 dos leitos de UTI, sim, tivemos, sem problema nenhum. depois nós tivemos o aumento para 15 leitos e para 10 leitos onde passaram a repassar mais 200 mil reais. E os 1.500 que o governo deu para o hospital nunca foi para nós. Eu não, eu entrei em contato com deputados, com a própria DRS e tal, eles explicaram, não, que essa prefeitura já deu um dinheiro então ela não precisa dar esse. Eu falei, não estou entendendo isso. Essa verba é para número de pacientes internados. É o que está escrito na lei lá. Não está dizendo, ah, se a prefeitura já repassou antecipadamente. A prefeitura não repassou nada antecipadamente, ela comprou mais serviços. Mas você acha que esse dinheiro já chegou na prefeitura? Já. Esse dinheiro está aí na prefeitura? Está no caixa. 580 mil reais. Então, é, é uma verba que pode ajudar e muito a Santa Casa porque a COVID é o dinheiro que nós já gastamos. Os 1.500 reais é referente às internações de janeiro a junho. Então, não é quanto que eu vou gastar agora, é quanto que eu já gastei. Ficaria muito mais fácil. Com relação aos 200 mil reais que veio do deputado Milton Leite, que o Alexandre foi lá e entregou o cheque, mas não conseguimos sacar aquele cheque ainda, Alexandre. Infelizmente. mas, é, a usina, ela foi comprada no começo do ano, ela teria que ter sido entregue pelo nosso contrato e pelo nosso caixa. Vejam bem, eu tinha um caixa de 350 mil reais na Santa Casa, que pode ser visto nos nossos balanços aí, caixa própria, mas nós apresentamos quanto nós temos de dinheiro próprio no nosso fechamento de contas. Então, eu tinha um caixa de 350 mil reais no começo do ano e eu falava assim, ou eu compro oxigênio ou eu compro a usina. Se eu comprar a usina, eu paro de comprar oxigênio e eu não tenho mais problema, o valor é o mesmo. Vou comprar a usina. Fui e comprei a usina. A usina usa um produto de filtragem chamado zeolita e essa zeolita vem da China. E, simplesmente, parou-se todo e qualquer navio que saía da China não saía mais, porque eles tiveram uma crise lá atrás de Covid, eles pararam tudo. Pararam pela segunda vez depois. Então, o produto não chegava. Então, foi atrasando, atrasando, atrasando e nós fomos comprando do Elton, da Arbiox, que é o fornecedor de oxigênio aqui de piedade, a 130 reais cada torpedo. E nós acumulamos uma dívida com o Elton que foi paga em 162 mil reais. Fora o que nós estamos comprando agora. Também vou explicar por quê. a usina está funcionando, está lá, dá problema, conserta, técnico o tempo inteiro, as duas usinas, é igual um carro, só que é um carro que fica ligado 24 horas. Então, a manutenção é constante. Ontem, estava em manutenção. E eu tenho alguns leitos dentro da Santa Casa que não são servidos pela tubulação do oxigênio. Não chegam nesses leitos. então eu tenho que ter o torpedo para levar até ele. Eu não consigo encher porque eu não comprei o enchedor de torpedo. Então, eu sou 100% sou. Eu consigo fornecer para todo mundo? Consigo. Por falta do enchedor, eu não consigo fazer isso. Então, eu tenho que comprar 10, 15 torpedos ainda por mês do Elton. Mas não 60, 70, 80 torpedos como o que estava acontecendo. A usina está paga? Não. Falta 160 mil reais da usina para pagar. Está parcelado, já foi negociado e nós vamos pagar ela mensalmente também. Ela já faz parte dessa dívida que a Santa Casa tem. Está pago mais de 70%. Já. A Santa Casa pagou uma grande parte, mas ficou 160. Só para finalizar, então, não ficou claro você falou das cirurgias eletivas que continuam sendo feitas, mas ele falou aqui, o novo vereador Alexandre, em relação aos valores do ano passado e desse ano que tem disponível na Prefeitura. A Prefeitura em algum momento manifestou interesse por escrito de repassar esse dinheiro para a Santa Casa para que sejam feitas mais cirurgias com esse dinheiro? Não, não. Então, é porque foi isso que foi perguntado, a gente precisava... Outra coisa, o Alexandre falou sobre alguma... A Chucar também falou, o Alexandre falou sobre alguns tipos de cirurgia, né? Nós precisamos tomar um certo cuidado com o tipo de cirurgia que é feita, né? Porque existem cirurgias que nós não fazemos. Perfeito. Nós temos uma demanda reprimida e nem todas elas nós fazemos. E na nossa pactuação, esterectomia e outras cirurgias que são da mulher principalmente, nós não temos pactuado. Nós temos pactuado de cirurgia geral, mas dentro da cirurgia geral, se eu for operar aqui em piedade e apêndice, eu já mato a minha cota ali. Se eu for fazer vesícula todas que tem, eu já mato o ano inteiro num mês só. Entendeu? É uma realidade. Não tem como, né? Nós temos uma demanda reprimida enorme no município. Na gestão passada, como é que era feita? Cada um trabalha do seu jeito, lógico. Eles vinham, contratavam um pacote, eu quero 200 cirurgias disso, eu te pago a IH dobrada, porque eu tenho que contratar um médico especial para fazer aquilo, o médico vem com um instrumentador e com o médico auxiliar, faz as cirurgias e vai embora e vem fazendo. Aí você mata tudo. É o que aconteceu quando nós tivemos um ano que nós tivemos mais de mil cirurgias na Santa Casa. ninguém fala. Acredito que é importante, foi colocado aqui os 580 mil e a população já está nos cobrando nas redes sociais. Então, com a permissão do presidente, eu acredito que a Santa Casa deveria formalizar isso para a gente aqui para que a gente possa, como nosso papel fiscalizador, questionar o executivo em relação a isso para que haja o repasse. Então, é o nosso papel e nós vamos fazer de tudo para que, afinal, é a população que precisa. Isso vai deixar bem claro que eu não sei até que ponto o que foi dito sobre isso que foi repassado para os 15 leitos e os 5 leitos pode ter sido usado dentro dessa verba de 580 mil. Tá, mas nós precisamos esclarecer as leis, mas pelo que eu saiba e pelo que os outros hospitais comentam, eles estão recebendo. Perfeito. Tendo bem claro que nós somos em 354 municípios Santas Casas e hospitais finantrópicos no estado de São Paulo e todos eles estão com problema financeiro. Não é só piedade, não. Todos eles estão. Perfeito. Obrigado. pelo mesmo problema. Presidente, eu posso ter a máscara, eu estou mantendo um distanciamento, eu sou de ciência, eu queria cumprimentar o Italiano e nosso presidente Adilson, todos nós, vereador aqui, vereadora Schuka, vocês que nos acompanham, funcionários, companhia toda. É, é visível com essa pandemia, tudo mudou no planeta, né? Tudo mudou. mudou, é, aconteceu algo, né, presidente, que ninguém esperava, tudo isso que aconteceu. Aconteceu a, a mudança em tudo e principalmente na área da saúde. O sistema único de saúde que é o SUS, que além permite muitas vezes ser atendido, né, presidente Taliani, os nossos, muitas vezes as pessoas que passam por aqui e são atendidas na nossa santa casa. A lei permite, ele pode ser do outro município e muitas vezes e tem que ser atendido aqui. E o SUS, ele não, ele não, o custo do atendimento, mas o repasse, ele, ele não atualiza, né, ele sempre aquele repasse baixo. Isso é uma das perguntas. Segundo ponto, é, eu venho falar, nós, eu, vereador Alex, também, e a vereadora Schuka, no mandato passado, né, Taliani, você sempre nos procurou logo que entrou a pandemia, que o legislativo, né, Alex, estivesse sempre atento aos recursos e tudo mais, nós sempre, sempre fomos, presidente, atuante, né, Taliani, em repasse também daquilo que a lei nos permitia. Bom, é, a Santa, a nossa Santa Casa, e o primeiro voto, presidente, para não fugir do tema que é o nosso, que nós estamos discutindo, agradecer a Deus pela saúde do presidente, que passou por lá, agradecer a todos, Taliani, pela sua saúde também, de você estar aqui, e a todos que, que recuperaram da COVID, e deixar todo o meu sentimento àqueles que, como a vereadora Chuka falou, partiram, que muitas vezes o projeto de Deus não é o que nós pensamos, mas a gente sabe tudo o que a entidade procurou fazer. Santa Casa de Pedrado é uma referência, é uma referência porque a gente, como cidadão, como pedadense, como vereador também, muitos elogiam de outros municípios que falam muito bem da Santa Casa, eu sei, sempre que estou ali, sempre que as pessoas que procuram você ir lá, vocês procuram fazer o melhor, vocês procuram fazer o melhor para atender os munícipes e aqueles que procuram. Então, nós estamos aqui, tem os profissionais da área da saúde, pode, eu, de repente, sou leigo, mas entendo um pouco que a mudança aconteceu, eu sempre converso com o Tuca, e nós sabemos que, com essa pandemia, né, Italiano, tudo multiplicou os atendimentos, então, o custo que era X, hoje passa a ser X, aumentou muito mais, então, a gente sabe que é bastante complexo e tenho certeza que estou aqui para ajudar, como todos os vereadores aqui, essa casa que somos todos unidos, estamos aqui mesmo para procurar fazer o melhor em prol, né, e dar a resposta para a população junto com vocês e deixo aqui, Italiano, todo o meu agradecimento, agradeço essa casa de lei aqui, onde, em nome do presidente, a todos, e dizer, Italiano, que isso que eu coloquei aqui, esse aumento de tudo que aconteceu foi por causa da explosão de atendimento, não é isso mesmo? É basicamente essa pergunta aí. Bom dia a todos, quero cumprimentar a mesa, cumprimentar os vereadores, Italiano, por estar aqui, parabéns pelo trabalho que tem feito pela santa casa aí, tá? Uma pergunta, sobre o repasse, sabemos que tem essas cirurgias eletivas, né, que a gente está preocupado, tanto o Caio, como o vereador Alexandre, e eu também, por causa da demanda que tem, se houver o repasse hoje para a santa casa, a santa casa faz essas cirurgias eletivas, e também outras perguntas, quais cirurgias eletivas a santa casa faz, seria bom e importante a gente saber, por quê? Porque o município chega para nós, né, e pergunta, eu estou com essa cirurgia para fazer, e a santa casa não está fazendo, e a gente já pode falar para o município que a santa casa faz ou não faz essa cirurgia, seria importante a gente saber isso aí, depois se puder passar para nós depois, seria importante para a gente passar para o município, senão vamos ficar falando, a santa casa que é responsável de fazer e não está fazendo, e às vezes não é, porque não faz, também. E outra pergunta também, outra colocação que eu queria colocar, sobre medicamentos, igual você colocou muito bem, não é só santa casa que está faltando, está faltando em todos os lugares, no posto também falta, em todos os lugares falta por falta de medicamento no mercado mesmo, então é isso aí. acho que é só isso a minha pergunta. Tá, Alex? Primeiro que o Zé, o aumento de espelho, isso deu pelo volume de pessoas. Sim, sim, se não houvesse o covid, a santa casa estaria na mesma condição normal de sempre, fazendo o melhor possível sem problema nenhum, o problema da santa casa chama-se covid, o problema do mundo chama-se covid, a santa casa está inserida nisso, não tem o que fazer, ele que trouxe todos esses problemas para nós. Com relação ao Alex, com relação às cirurgias que nós fazemos, eu acho que o Alexandre pode responder melhor que eu, porque eu não sou da área técnica, fui no passado, hoje, há muito tempo eu não exerço a profissão de auxiliar de enfermagem, então eu não, eu não, eu não, eu não consigo dar o nome delas para você, mas eu sei de uma coisa, nós temos que fazer 32 cirurgias por mês, é a nossa pactuação, nós fazemos isso, nós fazemos isso tranquilamente. Mesmo o governo do estado falando que não é para fazer, faz, é isso? É, porque nós trabalhamos com as emergências, então o nosso cirurgião, o Diego, para quem conhece ele, ele gosta de operar, ele gosta de fazer, ele não tem preguiça, então ele transforma qualquer coisa em emergência e acaba fazendo. E tem sido, as cirurgias estão sendo feitas, né? Talvez não seja do seu vizinho, mas do outro lado está sendo feito, então alguém está sendo atendido, alguém está sendo atendido dentro da Santa Casa, né? Então, nós temos condição de fazer todas as cirurgias, todas que não seja necessário o retaguarda da UTI, todas, inclusive ortopédicas, né? Porque se eles pactuarem comigo uma cirurgia ortopédica, que não vá à prótese, o que que eu faço? Eu contrato o doutor, o doutor Júlio Gale, ele vem com a equipe dele aqui, ele vem com a equipe dele aqui e faz as cirurgias para nós, ó, eu tenho 50 cirurgias disso, disso, disso para fazer, ele vem e faz. A prefeitura repassa a verba e nós fazemos as cirurgias, acabamos com a demanda reprimida, porque para algum lugar a prefeitura está pagando, porque quando nós temos o queijão da PPI, tem a parte que fica para o regional, por exemplo, hoje com uma tomografia dentro do município, nós continuamos pagando tomografia fora do município. ao invés de fechar o dinheiro aqui, ao invés de trazer de volta o município. Então, mas eu falo dessas 24 pessoas que estão esperando, se caso a prefeitura repassar mesmo a coisa, já consegue fazer? Sim, se for para adiantar, vamos adiantar essas cirurgias, a prefeitura faz um contrato, um contrato conosco dessa cirurgia, eu contrato o médio, contrato todo mundo e as cirurgias são feitas. E não, a Santa Casa não tem lucro nenhum com isso, ela só paga o serviço, que é o nosso intuito. Só para colocar aqui, foi divulgado esses dias, o Mais Santa Casas, que o Abrão foi lá, tirou foto tudo, eu queria saber se esse Mais Santa Casa é aquele dinheiro que é para emprestar ou está vindo dinheiro mesmo do governo do Estado? Mais Santa Casa devendo, porque não veio nada, não veio nada, não por culpa do Abrão ou do Geraldinho que estiveram lá, o governo do Estado ainda não fez a lei, tramitar a lei para que o dinheiro seja distribuído. Mas vai ser, vai ser. A gente faz parte da FEOSP, hoje veio aqui, tenho esperança, vai acontecer, o governo prometeu, estamos aguardando. Mas para nós, eu acho que é 22 mil reais por mês só, tá? bom dia a todos, peço desculpa pela frase, tive uma questão com o meu filho, a minha dúvida primeiro, quanto à usina, ela entra na dívida, uma parte da dívida é referente à usina, mas é referente à usina propriamente dita ou ao financiamento da usina? Então, nós não estamos cobrando da prefeitura a usina, em hipótese alguma, nós estamos passando aqui a dívida da Santa Casa, mas se nós formos auditar aqui e discutirmos o que pertence, o que pertence, veja bem, o que pertence à Santa Casa, à prefeitura e o que pertence à Santa Casa, com a usina, eu deixei de comprar o oxigênio que a Santa Casa, que a prefeitura pagava. Mas ontem foi colocado na reunião que é a prefeitura que está pagando a usina, tá? Os nobres estavam aqui e é por isso que ele está fazendo esse questionamento. Onde ela está pagando a usina? É, é por isso que ele está fazendo esse questionamento. A prefeitura, quero ver se eles vão confirmar isso aqui na reunião que eles vão fazer. Eles estão pagando a usina? Eles não estão pagando. Eu acho que houve um equívoco, um equívoco, não estão pagando a usina, porque inclusive nem o dono da usina está recebendo. Não estão pagando nada da usina. Não é que ele está pagando a usina, ele ainda está pagando a oxigênio que a Santa Casa usa. Alguns oxigênios que são comprados, como eu deixei bem claro que são os quartos que não são servidos pela rede de oxigênio. Então, 15, 15 tambor, mas é um valor bem baixo. Que essa usina foi comprada para manter a Santa Casa, para não precisar comprar oxigênio. E a Santa Casa ainda continua comprando oxigênio. uma parte, sim. Uma parte, sim. Uma parte bem pequena, mas sim. Ela poderia ser 100% autônoma com relação ao oxigênio, ao O2, se nós tivéssemos o enchedor de cilindros. Nós ainda não temos. Foi comprado, vai ser doado para a Santa Casa e vai começar e vai começar a encher. Já foi comprado, foi doado. Isso que eu ia falar. Um empresário que doou, porque nós produzimos simplesmente hoje, com o Covid do jeito que está, três vezes mais oxigênio que nós precisamos. Só para eu ajudar a contribuir, é assim, Baiano, na ocasião que foi tratada a compra do oxigênio, tinha o oxigênio, o equipamento como um todo. Existem tubulações que levam o oxigênio para a rede, né? Para 90% dos quartos, mas tem 10% dos quartos que só tem jeito de levar o oxigênio lá através do cilindro. Pegar aquele cilindro e colocar lá do lado do paciente porque não tem tubulação para chegar. E isso que dependia desse envasador e que não fazia parte da compra. Inclusive para transporte, né, Taliano? Você precisa ter oxigênio para levar um paciente dentro de uma ambulância, por exemplo. Deixa eu só esclarecer. Aqui foi o seguinte, nas nossas outras reuniões, que inclusive não foi gravada nem nada, você pediu 350 ou foi 400 mil para comprar a usina. Com o enxedor. Certo? Sim. E aí, como estava demorando e tudo, você chegou e falou que financiou a usina, que já tinha feito financiamento e tudo e que a usina não precisava, mas mesmo assim eles continuaram pagando o oxigênio que precisava vir até chegar a esse insumo aí que você falou da China para poder produzir. Deixa eu fazer uma pergunta para o vereador. Aonde está na prestação de conta que eles pagaram a usina? Mais um detalhe, aonde está na prestação de conta uma nota de oxigênio que não foi para Santa Casa, entregue pela Herbióxia? a usina não estava em funcionamento. O funcionamento da usina demorou quatro meses em função da falta de matéria-prima para se concluir, se findar a fabricação dela, a construção dela, a montagem. Então, esse oxigênio que foi pago, inclusive, mais um detalhe, mais um detalhe, o oxigênio não foi pago hora nenhuma para o Nier da Prefeitura que nós devíamos para o Elton o valor alto. Nós fizemos um empréstimo na Caixa Econômica Federal de 600 mil reais e faz parte dessa dívida aqui, diga-se de passagem, e esse empréstimo foi pago ao Elton. Desculpe, o Elton, a Herbióxia. Foi pago a Herbióxia. Conseguiram fazer o empréstimo sem a... Quem avalizou fui eu. Eu e o Samuel avalizamos com o nosso patrimônio empréstimo para a Santa Caixa. Então, a assinatura do secretário era para avaliar... Isso foi outra coisa, né? Está misturando os assuntos. Vamos... Por favor, Vandé, é isso mesmo. Aí vira bagunça. Dalião, os leitos da Covid ainda estão pactuados pelo SUS, com o SUS, para que a gente receba o repasse do SUS? Então, não temos ainda a informação de que foram renovados os contratos. Não sabe se foi renovado. Se você entrar no site do governo, está lá. Santa Casa de Piedade, leito Covid e renovação de contrato. Agora, é a gestão que faz isso, não somos nós, né? É o secretário que faz. Para nós não chegou nada ainda se foi renovado ou não. Aqui no dia... Inclusive, ontem, ontem venceu o contrato da UTI, tá? Nós temos quatro pacientes lá dentro, não sei o que eu vou fazer com eles. Porque venceu o contrato. Eu não sei, eu não sei se... Eu não estou falando que não foi. Porque eu estava na prefeitura para ser feito. Eu não sei se foi assinado ou não o contrato. Eu não sei, eu não recebi. Na sexta-feira foi postado despesas clínicas médicas do Centro Cirúrgico de janeiro a setembro. Sim. Gastos, R$ 2.102.354,00. Repasse, R$ 2.012.000. Esse repasse no corpo da publicação vem falando que é repasse do Poder Público. Esse repasse do Poder Público está englobando o repasse somente da prefeitura ou está englobando também o repasse do SUS que o SUS dá para alguns procedimentos? Só para complementar para você responder uma vez só. Quando esse repasse do SUS vem, esse repasse vem para a prefeitura ou vem direto para vocês? Se vem para a prefeitura, a prefeitura está repassando para Santa Casa? Vem para a prefeitura. Tudo vem para a prefeitura. Quando o da PPI já é pactuado com a Santa Casa, a parte do repasse do Estado, então 223, 226, não lembro o número exato, já vem direto na conta da Santa Casa. Mas isso vem porque o gestor municipal ele faz a parte dele para que vá para nós. E o restante são complementados pelo Poder Público, pela prefeitura. Eles vão lá, fazem um contrato e pagam a gente. É isso que acontece. Que é o convênio que tem Santa Casa e município. São vários convênios, por sinal. Então, esse repasse aqui que está na publicação já é o repasse da prefeitura combinado com o repasse que vem da União. Sim, sim. E essa diferença que tem aí, que tem uma diferença de 70 mil, 80 mil? 89 mil. Isso aí foi o que faltou de tudo que nós recebemos foi o que faltou que foi complementado com verba própria. Tá? Mas, então, o repasse do SUS está, a prefeitura está em dia com isso. A prefeitura tem esses 580 mil que a prefeitura segurou? É, esses 580 mil é um repasse à parte, né? Sim, mas o repasse do SUS está em dia? Sim, 200 e poucos mil todo mês nós recebemos. A única coisa que tem acontecendo, aproveitando, a Santa Casa, ela tem regras próprias, né, do sindicato, dos funcionários, né? Então, nós temos que pagar até o quinto dia, não útil até o quinto dia. Nós temos que recolher o nosso FGTS até o sétimo dia, até o dia 7. E a prefeitura sempre, sempre pagou antes. Hoje, ela faz questão de pagar dia 8. Ou seja, ela está acumulando o juro, o imposto em cima do FGTS e a multa em cima do funcionário. Então, isso vai na prestação de contas. Ou seja, nós estamos jogando fora aí por volta de 4, 5, 6, 9 mil reais fora porque a prefeitura não está pagando nós antes do dia. O que custa? Qual a diferença para a prefeitura se o dinheiro está no caixa? Qual a diferença para a prefeitura pagarmos até o dia 4 ocorrido ou pagar dia 8? Por quê? Isso que esse Ctrl-C, Ctrl-V precisa ser revisto porque eles alegam que tem o mês todo. O contrato é livre. É livre, é. É que ele sempre foi. Presidente, desculpa. A gente perguntou sobre isso. Eu ainda perguntei lá na reunião se poderia adiantar o dinheiro para pagar dia 4, dia 3. O que eles me responderam foi o seguinte, ele falaram que vocês entregam a prestação de conta no final do mês e aí ele tem que rever e tudo para poder repassar esse dinheiro e que eles têm até 30 dias para passar esse dinheiro. foi o que ele passou para a gente. Se o assílio realmente realmente isso está corretíssimo. Isso está corretíssimo. Mas se eu não receber eu não posso trabalhar. O que eles podem fazer é recebendo a nossa prestação de conta eles impugnarem ela por algum erro e pedir para nós devolvermos o dinheiro. Eles têm essa possibilidade de fazer. Ah, do presidente. Mas só que ele colocou aqui que tem 4 pacientes e a prefeitura informou ontem que não tem nenhum nem na UTI nem na enfermaria. Não tem nenhum de UTI de Covid. Os que estão na UTI lá em cima são... Ah, tá. Nós estamos usando Entendi, tá bom. Obrigado. Gente, eu sei que tem muitos assuntos, mas assim fala Alexandrinho para a gente poder encerrar. Tá só bem rápido, só para eu deixar bem claro... O Ney também. Só para eu deixar bem claro a respeito dos 200 mil que foi citado aqui que é do deputado ao qual eu trabalho. Então, é uma situação que nós teremos oportunidade na próxima sessão para estar explicando sobre isso, né? Até como o Taliane disse, de forma brincadeira, o cheque ainda não foi descontado. Então, nós teremos essa oportunidade na sessão para a gente poder esclarecer isso para a gente não tomar mais tempo aqui. Só para deixar claro para a população. bom dia, presidente, nobres vereadores, Taliane, colaboradores da casa, população que nos acompanha. Gostaria só de reforçar aqui uma coisa que nós temos conversado nos corredores, nas salas aqui da Câmara, quase que o tempo todo, né? E aqui ficou um pouco mais claro isso. O que a gente precisa, eu acredito que é a opinião de todos os vereadores, é que a coisa seja cada vez mais clara. as pessoas que estão acompanhando a gente nos questionam. Só que como as informações chegam para os vereadores muitas vezes trocadas, a gente não consegue entender o que realmente é. A gente acredita que o Taliano explicou cada pergunta, respondeu, deu detalhes aí e está falando para os vereadores e para a população. Então, a gente, como vereador, a gente acredita que isso é o correto. O presidente vai estar convidando aí o prefeito, alguém da prefeitura para estarem vindo aqui. A gente espera também que deixe claro, porque confunde. Alguns vereadores já se sentiram aqui, eu já falei isso já. Cara, estou parecendo uma marionete aqui, entendeu? Porque eu não sei a informação que é ou que não é. A gente está falando de saúde. Saúde é a coisa mais importante que tem e essa pandemia provou mais ainda isso daí, né? O presidente italiano tiveram uma experiência aí complicada com a Covid, aí a gente entendeu que tem que valorizar mais ainda e correr mais pela saúde. saúde. Então, não pode ter, até o Taliani chegou a mencionar aqui, entre aspas, manobras, né? Não pode ter manobra quando se trata de saúde, tá? Então, que as coisas fiquem um pouco mais claras para que a gente possa também fazer o nosso trabalho aqui na Câmara do jeito mais correto aí para que a população seja beneficiada. Obrigado. Bom, eu queria agradecer aos vereadores que deram essa chance de nós tentarmos esclarecer o que está acontecendo junto à Santa Casa. Deixar bem claro que a Santa Casa, ela não trabalha para Pedro, João e Chico. Ela trabalha para todo mundo. Ela atende todos que precisam. eu tenho uma extensão da Santa Casa que é o meu escritório que é o dia inteirinho pacientes indo até lá e eu indo até a Santa Casa ver o que está acontecendo. Às vezes são coisas banais, mas para ele não é. Para o paciente não é. Ele está com dor de cabeça e alguém está infartado, para ele que está com dor de cabeça é problema dele. Ele está preocupado com o problema dele. Então, isso é uma realidade do ser humano. Não tem como ser diferente disso. Então, a Santa Casa vai atender a todos que ela puder. O que ela não vai conseguir fazer é aquilo que ela não tem dinheiro para fazer. Eu podia chegar hoje e falar para vocês de hoje em diante eu vou dar senha e vou atender apenas nove mil pessoas por ano no pronto atendimento. E os outros pacientes, os outros cinquenta e sete mil pacientes que passam lá durante o ano, quem que vai atender? Eu podia falar para vocês só vou fazer os trinta partes que é pactuado e os outros vinte que nascem porque estão as cinquenta por mês em piedade? Nós podemos fazer isso. Eu não estou sendo desonesto, eu não estou sendo só um administrador. Estou só fazendo a gestão do dinheiro que entra dentro da Santa Casa. Mas isso não é justo. Isso não é justo porque a população precisa. Nós só estamos devendo, ou melhor, estamos com essa dívida como disse para vocês, não temos dívida nenhuma, temos um parcelamento de um dinheiro que nós usamos em função do Covid e nós só estamos com esse parcelamento em função do quê? De nós termos atendido todos aqueles que precisarem fazer o máximo possível. Porque se nós não fizéssemos a nossa parte, pode ter certeza absoluta que muito mais gente teria morrido. E diga mais um detalhe, é a nossa obrigação. Não fizemos favor para ninguém. Fizemos somente o que somos obrigados a fazer. Obrigado. Espero que eu tenha esclarecido o que vocês precisam, precisavam saber. E vamos trabalhar também para esse prefeito, para o próximo prefeito, para o outro prefeito, para o outro prefeito. Faço questão de estar sempre junto na diretoria de alguma forma, não como provedor, mas de alguma forma, porque a política não interessa para mim, não tem interesse nenhum. desculpe, vocês são políticos, nós precisamos de vocês, mas para mim não, para mim não, para mim eu tenho outra pegada. O meu negócio é ajudar quem for necessário, para quem precisa e fazer tudo aquilo que eu possa fazer para alguém que precisa. É isso. Italiano, eu acho que com essa demanda que você está falando, eu acho que realmente há uma necessidade de fazer um levantamento de uma média do que de paciente, de operação, de tudo, para fazer um novo contrato e que realmente você receba por essas pessoas, que a Santa Casa recebe por essas pessoas, que vamos dizer, é 9 mil. Em quatro meses, você fez 18. Não está certo. Eu acho que teria que renovar o contrato com todo esse pessoal que realmente você atende. nós já fizentamos com o pedido de... o protocolo de pedido de reunião para começar as negociações para a renovação do contrato, porque tem contrato que já vence em dezembro. Então, o Silvio, que recebeu o contrato das mãos do nosso funcionário, ele disse que sim, que vai fazer, nós vamos trabalhar essa renovação do contrato com os números corretos, não que tenha que ter aumento de verbo, porque o problema nosso para atender o trivial não é dinheiro. O nosso problema não é dinheiro para atender o que vem acontecendo, não é dinheiro. O problema é o Covid. Vamos lá? Podemos encerrar, gente? Eu sei que todos aqui têm um monte de assuntos, mas a gente tem outros compromissos aí, inclusive o Taliano, ele que me pediu, porque ele viria, mas ele tem horário dele de médio. eu acho que foi, acho não, afirmo, foi muito positivo essa reunião, a gente tem que se colocar para representar um povo, para representar uma população, se colocar com a verdade, e aqui é a verdade, aqui todo mundo que falou, está aí gravado, assumiu a sua responsabilidade, e é assim que nós temos que ser, eu acho que caminhando assim nós vamos chegar e ter um resultado ainda melhor em se tratando dessas pendências que estão aí, um fala uma coisa, outro fala outra, agora daqui para frente a Câmara tem esse poder e nós vamos exercer esse poder, nós vamos estar aqui, está gravado, daqui se for necessário sai uma ata, sai o que for necessário para a gente chegar a uma solução. Obrigado aí pela atenção, Taliano, e Deus abençoe a todos os vereadores e quem nos acompanha. Obrigado, e declaro encerrado a reunião. Obrigado. 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 Obrigado.